Nós marcamos na sexta-feira essa entrevista com o doutor Rodrigo Todaro, o pneumologista, porque nós tínhamos a umidade relativa do ar baixíssima, deve ter melhorado nas últimas horas, porque choveu, continua chovendo, mas sabe como é. Essa é uma fase que se alonga ainda por setembro, outubro, quer dizer que faz todo sentido a gente continuar falando disso, porque por uns dias a coisa ameniza, mas depois eu vou te contar, a secura vem de novo. É normal dessa época aí, né? É normal. Então, sempre teremos aqui grande proveito de uma entrevista como essa aqui, porque a OMS, ela preconiza que você tenha pelo menos 40% de umidade relativa no ar para viver bem num lugar. E nós chegamos aí a números impressionantes de deserto, 18%, é coisa de deserto, secura de deserto. E aí vimos toda uma série de problemas de saúde em todas as faixas de idade, mas muito especialmente nas crianças e nas pessoas de mais idade, ressecamento da pele, irritação dos olhos, desidratação corporal, até problemas cardíacos, inclusive, decorrem muitas vezes disso. Não é brincadeira. Ah, mas tá chovendo, tá. Hoje, amanhã e quarta, deve ter chuva, depois seca tudo de novo. E lá vem mais dois meses, pelo menos aí, dessa secura que a gente já estava passando. Então, vamos aproveitar para saber mais. Ninguém é menor para falar sobre isso, porque o doutor Rodrigo Todaro, o pneumologista que está aí no estúdio com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos da saudade. Se esse São Pedro pregou uma peça no senhor, né? Pois é. Mas tem entrevista lá, mas eu vou molhar o horizonte aí, mas a seca vai continuar, né? Sim, sim. Hoje foi um refresco para a gente, né? Que estava vivendo essa estiagem toda, né? De quase dois meses, né? E o clima seco e frio, eles são bem irritantes para as vias aéreas, né? Não só pela secura e pelo frio, mas também pelo aumento de poluentes no ar. Esses poluentes trazem irritação, trazem tosse. E é perceptível, né? Até o que nós não vemos de poluentes no ar, né? Perceptível, porque depois ele decanta, nem seria a palavra certa, mas para ser entendido mesmo, nas superfícies, depois que a gente vê aquilo que a gente não via enquanto estava no ar, né? Sim, sim. Essas são micropartículas, nanopartículas, que são depositadas nas vias aéreas, né? E são várias, dentre elas o dióxido de enxofre, nitrogênio, material particulado, que são micrômetros, né? Não só causam irritação das vias aéreas, mas também penetram nos vasos sanguíneos, causando até transtornos cardíacos, como você bem citou. Até cardíacos? Sim. Há uma variabilidade da pressão arterial por conta dessas... Mesmo? Dessas alterações decorrentes da poluição, desses materiais particulados, porque eles são depositados não só na via aérea, eles passam para a corrente sanguínea. Quando chega no alvéolo, que é a unidade funcional do pulmão, nas células terminais, onde o bronquíolo chega, ali tem a troca gasosa, e essas partículas penetram na corrente sanguínea. Isso escapa dos filtros? Também. Chega lá, escapando de filtros. Por exemplo, o pelo no nariz é um filtro? Sim, perfeito. Nós temos desde as vias aéreas, cavidade nasal, o epitélio, o mucociliar, do nariz, da cavidade traqueal, narinja. E isso acaba penetrando na traqueia e nos condutos neoveolares, bronquíolos, terminais, causando uma transposição para os vasos sanguíneos. Como tem a troca gasosa ali no alvéolo e do sangue, essas partículas, por serem tão minúsculas, micrômetros, elas acabam entrando na nossa corrente sanguínea. Escapando dos filtros e chega lá. Exatamente. Chega no sangue. Exatamente. Por isso que existem todas essas preocupações de eventos cardiovasculares nessa época também. Infarto agudo do miocárdio. É. Alterações de pressão arterial. Essas partículas entram no sangue através do pulmão. Da via aérea, exatamente, passa pelo nariz, pelo filtro nasal. E elas ajudam a entupir as artérias, você está dizendo? Não. Existe uma hipercoglubidade do sangue. O sangue fica mais grosso. Ah, mais grosso. E também existe uma variabilidade da pressão arterial por essa alteração decorrente dessa poluição. Entendi. E com isso, quem tem problema cardíaco, está mais propenso a ter mais eventos cardíacos. Olha, até isso, gente. As consequências chegam até nisso. Para todas as idades ou mais particularmente para algumas fases, doutor? Os mais jovens, as crianças, são as que mais sofrem. Os idosos também. E quem já tem o histórico de problema cardíaco, problema respiratório, são as que mais sofrem. É. Nesses casos aí, então, para tomar mais cuidado ainda. Sim. Agora, se não dá para o mundo ficar, para o planeta, ou pelo menos para o nosso, onde nós vivemos aqui, ficar mais molhado, mais úmido, dá para criar uma umidade, a gente mesmo, no ambiente, por exemplo. Isso é bom. Claro. Existe essa possibilidade de a gente artificialmente aumentar essa umidade do ar. Como, por exemplo, humidificadores, bacia com água, toalha molhada na cabeceira da cama. São medidas artificiais que podem ajudar na nossa saúde respiratória, vamos dizer assim. Porque sem respirar, nós não podemos ficar, doutor? Sem dúvida. Respirar tem que... Tem gente que bem a propósito, só para falar isso, tem agora de filtro. Os pelos do nariz, claro que esteticamente falando, é uma coisa meio nojenta o cara largar aquilo, crescer, né? Então, a gente vai aparando isso aí e tal. Mas até que ponto isso aí é certo, hein? Isso eu acho que não é o problema maior, né? Não. O problema seria mais o epitélio ciliar. O que é epitélio? Seria uma... revestimento, né? Da cavidade nasal. Já mais dentro aqui. Exatamente. E isso se estende até a laringe, né? Que é a garganta, e se estende até o epitélio traqueal e brônquico. Esses são os filtros mais importantes. Isso acaba tendo uma mobilidade desse epitélio e essas impurezas acabam sendo eliminadas. Isso é uma defesa do nosso sistema respiratório. Claro que os pelos também. Existe também a cavidade nasal. A questão de aquecer, filtrar e umidificar o ar. A gente tem essa propriedade. Ah, é? Então, quando a gente tem o ar seco, isso não acontece. Quando a gente tem o ar poluído, isso também tem que trabalhar mais, né? O nariz produz, então, umidade aqui nessa cavidade? Exato. Tem mais... tem essa propriedade toda, né? Quer dizer que desde que essas fuligens, essas coisas todas chegam, já encontra, desde já, defesas do organismo. Entre elas, o próprio nariz já filtra, umedece um pouco, ameniza isso? Perfeito, perfeito. Quando a gente tem essa bomba relógica, que é essa umidade, mais baixa, secura, o ar frio, essa cavidade nasal, ela tem que trabalhar mais. Então, nós temos uma sobrecarga e por isso que é importante a limpeza com soro fisiológico. Por isso que é importante a umidade do ambiente artificialmente, né? Para a gente ter essa propriedade, vamos dizer, fisiológica restaurada. Esse soro aí pode fazer a lavagem do nariz com soro fisiológico quantas vezes por dia? Várias vezes. A cada duas horas é importante, principalmente pessoas que ficam em ar-condicionado, né? O tempo todo, isso vai se perdendo ao longo do dia, essa capacidade de umidificar o ar. Então, é bom que a gente tenha sempre a hidratação adequada e a limpeza com soro fisiológico. Espirra lá no nariz, tal, cada produto aí, cada marca tem lá um jeito de aplicar e tal. Perfeito. Duas horas, a cada duas horas. Isso não é viciante não, doutor? Tem alguns remédios aí que dizem que criam depois dependência. Sim, sim. Não seriam medicamentos que contêm vasoconstritor. Seria só o soro fisiológico. O soro pode usar que não é dependente. Normal, exato. Dependente. Não pode usar essas medicações que são vasoconstritoras. Entendi. Bem apropriado a sua observação. Porque muitas pessoas usam esses vasoconstritores. Tem lá os naridrins, nariz, suque, várias marcas aí que prometem e até descongestionam mais. Aí cria dependência, né? Claro, porque você tem um efeito rebote depois de quatro a seis horas dessas medicações. É? A pessoa usa daí quatro a seis horas, ela tem que reutilizar para manter a descongestionada. Cria ali uma dependência depois. Correto. Correto. Então o ideal é soro fisiológico. Soro aplica lá, faz a lavagem do nariz a cada duas horas. Perfeito. Não só quando a gente está resfriado, está congestionado, mesmo em condição normal aí, em função da umidade mesmo. Também com essa frequência? Também. Soro fisiológico, acho que nessa época do ano é imprescindível, né? E acho que tem que ser um hábito. Assim como tomar água, né? Fazer uma higienização nasal a cada duas horas. Principalmente quem trabalha em ambiente fechado, com ar condicionado. Então isso é importante porque evita esse trabalho excessivo das vias respiratórias e diminui infecções. E quem usa aquecedor também, a sensação é de que o ar fica mais seco ainda, não é não? Também. No inverno, quero dizer no inverno, porque o período nosso aqui de seca, ele compreende o inverno e já pega uma parte do verão, ou de temperaturas mais quentes, né? Você vai de setembro e outubro, ainda vão ser um mês meio secos. E no entanto a temperatura subiu, então aí o cara liga o ar condicionado. É aí que cria um complicador maior então, né? O ar condicionado, ele resseca o ambiente, tira a umidade e esfria, né? Então o que a gente falou, o ar frio e seco, isso é deletério para nossas vias aéreas. Então tem que ter o cuidado de umidificar o ambiente para contrapor esse ar frio e seco. Isso é importante, né? E isso, fisiológico, como a gente comentou. Limpar, viu, gente? Agora que fica parado um tempo o ar condicionado, aí depois vem, começam a subir as temperaturas, e o cara vai lá e pá, e liga, liga, liga e esquece de fazer aquela limpeza dos filtros ali também do ar, né? Perfeito. Que quase sempre estão empoelados, né, ainda. Ali tem ácaros, fungos, né, bactérias. Um linho de coisa ruim, né? Exato. Então é importante essa sua observação de limpeza do filtro do ar condicionado. Mas, doutor, aí a gente deita, passa por seis, sete, oito horas ali, deitado em cima da cama, do colchão e também do travesseiro, que também serviram de base para receber essas impurezas todas ali. Está carregado de pó, não está? Sim, com certeza, né? Então aí acaba tendo maior exposição a esses ácaros, né, fungos, que são agentes também, que são irritantes das vias aéreas, exacerbam quadros de doenças respiratórias, como asma, DPOC, que é a bronquite crônica, o enfisema. Então é importante que faça uma boa higienização do ambiente intradomiciliar. Isso. A senhora que está me ouvindo aí, eu sei que quando eu fiz essa pergunta, a senhora disse, o que é que é isso? A minha casa, eu sou limpinha. E não sei o que, também é limpinha. Mas a gente está falando de coisas que a gente nem vê. Sim, exato. Ácaros, sujeiras. Um colega até outro dia disse aqui, olha, travesseiro depois de um ano de uso, joga fora porque é um ninho de ácaros, é verdade? Sim, sim. Acaba acumulando muito, né? Principalmente colchão, mais de quatro, cinco anos você tem que trocar. É. Porque os ácaros são organismos invisíveis também, né? Ah, mas o meu travesseiro é da NASA, olha. A superfície nem quer saber se ela pousou em cima da NASA, da União Soviética, da Ucrânia, não sei lá, ninguém, né? Simplesmente ela, por minúscula que seja, ela também sofre a força da gravidade. Ela vai cair em cima de alguma coisa, né? Sim. E pode ser em cima do lugar que você dorme, que até a pessoa pode cuidar muito bem, deixar limpinho, mas... Mas o que que faz antes de eu dar uma surra no travesseiro pra sair? É, eu acho que uma coisa que seria importante, trocar duas vezes por semana, por exemplo, a fronha. É. Duas vezes. Duas vezes por semana, o lençol é a mesma coisa. É. Você teria a condição de fazer uma colocação num ambiente mais quente, por exemplo, né? Deixaram o sol... Mas me disseram que, ainda que você coloque umidade no quarto com um vaporizador ou com uma bacia d'água ou algo assim e tal, eles disseram, ó, isso aí pode até ajudar, mas também ao mesmo tempo é a umidade. E ácaro, essas coisas, gostam mesmo de umidade. Sim, sim, sim. Como é que faz pra contrabalancear as coisas aí, hein? Eu acho que assim que utilizar o umidificador durante a noite, é importante no dia seguinte esvaziar o recipiente de água que contém fungos ali, né? Uma proliferação maior de fungos, de ácaros, né? Bactérias. Então, assim que utilizar o seu umidificador durante a noite, no dia seguinte, tenha o cuidado de esvaziar essa água do umidificador pra não acumular essas impurezas, né? Uhum. Muito bem. Até pergunta de ouvinte aí, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Darcy. Vamos a ela, então? A Lilian de Castro, ela pergunta como que é feito o exame pra identificar a bronquite. Ela ainda acabou relatando que tem um exame de assoprar, né? Ela falou que ela tosse muito durante a noite, é muito desconfortável, ela queria saber como que é feito esse exame. É isso que é assoprar mesmo, né? Bom, diagnóstico de asma, antes falava bronquite, agora a gente usa o termo asma. É a mesma coisa? Bronquite geralmente é um termo genérico de inflamação do brônquio, né? A gente pode ter bronquite alérgica, pode ter bronquite não alérgica, bronquite infecciosa. Entendi. Agentes infecciosos. Asma geralmente é uma doença, já que vem de uma fase de hereditariedade, né? A pessoa já tem o histórico familiar. Entendi. E geralmente o diagnóstico de asma, ou bronquite, é clínico, né? O paciente tem tosse, tem chiado no peito, tem falta de ar, os esforços, acorda com o peito oprimido à noite e geralmente tem um gatilho, né? São ácaros, são fungos. Quando muda o tempo, exposição à fumaça de cigarro. Alguns exames complementares podem ser usados, dentre eles a espirometria, essa que a Lilian citou. Que é o que assopra? Exatamente. Que eu assoprei lá com o senhor, né? Eu assoprei, mas eu sou paciente do doutor Rodrigo aqui, ele já me ajudou em muitas ocasiões. Numa delas eu assoprei lá o negócio. Sabe que até que fui bem naquela ocasião, pelo menos ainda... Faz um tempo. Não precisa refazer. Um tempo. Esse exame médio é a entrada do ar, né? O fluxo e capacidade... Ele é suficiente para determinar um diagnóstico ou depois tem que completar? Muitas vezes sim. Porque a gente faz um exame antes e depois das bombinhas, que são os broncodilatadores. Se tiver uma variabilidade significativa ao uso do broncodilatador no exame, ou seja, o paciente melhora muito quando faz a bombinha, isso já é um sinal que dá para fechar o diagnóstico de uma asma, por exemplo. Nesse caso, né? Sim, quando está normal, talvez precise fazer mais exames. Eu pergunto porque são práticas, eu acho que mais antigas, embora eficazes, né? E desde então, de algumas décadas para cá, criou-se tanto exame de imagem, essas coisas todas, e às vezes um diagnóstico feito à base do conhecimento que já se tinha antes fica parecendo ultrapassado. Mas ele serve para determinar, né? Como eu disse, é complementar, né? Claro que o diagnóstico de asma é clínico, né? O paciente tem um histórico familiar, tem toda essa exposição, ele piora quando tem essas inalações de alguns agentes, né? Entendi. Mas o exame funciona e ajuda nessas situações e até prosseguimento, né? Procura, viu? É Lilian o nome dela, né? Que fez a pergunta, procura teu médico aí, é bom. Sim, sim, exato. Se você tem isso aí, está se arrastando, né? Sim, perfeito. O doutor também, já há um tempo, é bom que você vá aí, bom que vá logo, né? O médico, viu? Não protela mais, não? Claro, claro. Na pandemia as pessoas deixaram um pouco, né? De procurar, porque a gente entende, o risco era maior, né? De pessoa ter o Covid, enfim, adoecer pela Covid, mas agora estão retornando e os diagnósticos estão sendo revistos e tratados, né? Isso mesmo. Eu me encontrei um colega assim, o doutor Scudelero, ele disse, foi num congresso, dentro da especialidade dele, e ele estava dizendo pra mim, assim, olha, o impressionante que eu vi lá, que por dois anos não tivemos congresso, ele falou, e de dois anos pra cá, quando nós voltamos agora, remédios pra diabetes, ele falou, veio cada novidade sensacional, ele estava dizendo, tal. Na tua área também, você percebe que o fato de ter parado tudo, inclusive os congressos médicos, essas coisas todas, foram criadas novas alternativas boas, que até então nós não sabíamos? É, a ciência não para, né, Daércio? Muita informação o tempo todo, os pesquisadores estão sempre inovando, sempre procurando diagnóstico e tratamento pras outras patologias respiratórias. Na minha especialidade, foi o foco da Covid. Então nós tivemos muita informação baseado na doença, como tratar, como conduzir, né, outras patologias ficaram um pouco de lado. Mas com certeza, já voltamos agora, desde abril, até congressos presenciais e as novidades estão aí. Doutor, muito comum nessa época, quando dava aquela coceirinha no nariz, você tem que passar o dedo fora aqui, externamente, já resolve, né? Mas dava uma coceirinha no começo, aqui no nariz mesmo, bem na entrada aqui do nariz, isso é coisa da época também, não? Também. É, mas incomoda-se. E eu fiquei pensando, doutor, vou mostrar uma imagem, pega aquela moça da unha pra mim, eu vou mostrar a moça da unha que bateu o recorde lá, foi pro Guinness, a maior unha do planeta, ela tem, eu vou mostrar as unhas dela, olha o tamanho das unhas que ela, todas as unhas ali dela, medidas, deu 13 metros de unha, cada unha um metro e pouco, olha ela deitada com as unhas, doutor, como é que essa mulher coce o nariz dessa coceirinha, hein? Me explica. Primeiro escolha a unha. É, vai escolher uma unha, né? E ao escolher vai estar entrelaçada com as outras, vai ter que fazer uma trança ali primeiro pra tirar a unha que vai coçar. Vai ser complicado. Você paga a imaginação da gente, né? Fui lembrar disso, onde já se viu. Fiquei pensando como é que essa moça faz pra coçar o nariz, né? Muito bem. Olha, vamos lembrar que, porém, tá, a gente sabe, choveu essa noite, vai chover mais ainda, que bom, que benção, amanhã parece que tem mais ainda, né? Quarta-feira também, vai melhorar, ou por esses dias depois volta, infelizmente o tempo da estiagem é assim mesmo. Então, tudo aquilo que estamos falando aqui é muito proveitoso. Agora, de qualquer maneira, esse intervalo de alguns dias agora com alguma chuva, as pessoas melhoram mesmo nesses dias? É, esvazia o consultório. É, é preciso de um refresco. É mesmo? Vocês percebem isso? É, realmente, quem sofre de problemas respiratórios, essa época é uma época terrível, né? E um ou dois dias de chuva já dá uma boa acalmada por alguma semana, por exemplo. A gente nota. E é engraçado que quando tem, assim, um período de estabilidade, né? A gente vê que isso dá uma boa acalmada nas patologias respiratórias. Quando tem a mudança brusca, que é o pior. Então, quando muda muito a temperatura agora essa semana, também vai mudar a temperatura. Ah, vai mudar a temperatura. Então, nós vamos já ter um aumento das incidências de problemas respiratórios semana que vem, por conta da variação também. Entendi. Então, choveu a umidade, melhora com certeza, mas a mudança brusca de 10, 15 graus, isso vai ter reflexo daqui uma semana com certeza. Aí volta tudo outra vez, né? Sim, sim. É verdade mesmo. Ah, bom lembrar, viu? E chuva nessa época é normal, quer dizer, não é tão regular, mas quando vem... Ah, é uma beleza nos dias que chove. Quando o tempo limpa, aí é que a temperatura, pum, despenca. Sim. Nesses choques aí. Teremos trabalho lá na frente. Essa semana vai ser... Vai ser um refresquinho aí, né? Porque vai ter umidade. Mas depois vem o problema, infelizmente, né? Olha, aprendemos muito, sempre é oportuno e aproveitem esses dias com umidade melhor, porque quando secar tudo outra vez, você vai estar mais preparado para se defender depois da entrevista aqui com o doutor Todaro, a quem agradecemos. Bom dia, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.